Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese e hoje eu trago mais um vídeo da série dia-a-dia na sala de alfabetização. Vamos falar da letra S. Nós já trabalhamos até aqui todas as vogais e agora nós vamos começar pelas consoantes, que são mais fáceis de serem aprendidas pelas crianças. Nós estamos nos apoiando no método das onomatopeias, então hoje vocês vão utilizar a folhinha do método das onomatopeias da letra S, que está lá no meu alfabeto ilustrado do método. Vocês podem baixar gratuitamente no meu site e o foco da aula, o foco do ensino dessa letra tem que ser o fonema e não o nome da letra, ok? Então, vocês vão mostrar a folha para as crianças com a figura da cobrinha fazendo ssss. E aí vocês vão perguntar para as crianças, vocês já ouviram o barulho que a cobra faz? A cobra faz como? A cobra faz assim, né? Ssss. Esse é o barulho dessa letra aqui. Então, toda vez que a gente ouvir uma palavra que tem esse som, ssss, a gente tem que colocar essa letra. Ou todas as vezes que vocês estiverem lendo uma palavra que aparecer essa letra, vocês têm que ouvir, têm que falar esses sons. E aí, como sempre, como eu estou propondo em todas as aulas, em toda apresentação de letra, brincadeiras orais com as crianças. Então, animais que começam com S, fruta, verdura, o que vocês quiserem, tá? Deixem as crianças falarem. Palavras que começam com S, outras que terminam com S. Palavras que eles percebem quem tem S no meio. Explorem a lista de nomes para ver quem tem a letra S. E aí vocês podem trabalhar esse trava-língua aqui. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando vento. Então, é importante vocês permanecerem uma hora, por volta de uma hora, conversando com as crianças sobre o som ssss, onde que eles conseguem perceber esse som. E aí vocês vão pegar aquela caixinha de palavras que toda semana vocês trocam as figuras, né? E vão colocar muitas figuras, e dessa vez muitas figuras com a letra S. E aí cada criança vai tirando uma figura e vai ter que explorar se a palavra tem ou não o som ssss. E se ela percebe que está no começo, no fim da palavra, dá para você fazer bastante atividade aqui com essa caixa de palavras. E aí se você quiser fazer uma atividade com folhinha, né? No papel, você pode começar a fazer atividades dessa maneira, tá? Com várias figuras e as crianças precisam explorar o som ssss, onde tem o som ssss. E você também pode aproveitar essa mesma atividade para trabalhar escrita. E aí se você percebe com a criança, né? Por exemplo, ah, essa palavra é ssss. ssss, tem. Vamos escrever então? Então, você, professor, vai lá na louça e vai fazer, ó, ssss. Sê, ssss. 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 Lembra do E da torcida? Então, letra E. A gente tá ouvindo a letra E aqui, ó. Ssss. O Ró é uma letra que a gente não viu ainda. Essa letra que faz R é o R, mas a gente vai ter que colocar dois R aqui, porque tá bem forte. Ó, C, Ró. Ó, a gente já viu, é o Ó do Oi, né? T, T, o T, nós vamos usar duas letras. Essa aqui, tá? Que ela faz esse som tsss. E a letra E. E aí vocês podem ir fazendo com as crianças para sopra, para suco e outras palavras que vocês desejarem. Novamente, trabalhem a consciência silábica, ok? Atividades como essa, bem estruturada, onde as crianças precisam colocar cada sílaba em uma lacuna e depois separar as sílabas em letras, ajudam a criança a pensar na estrutura da palavra. E aí, pela primeira vez, eu vou apresentar esse tipo de atividade aqui, que é onde as crianças vão começar a perceber as sílabas juntando a consoante e a vogal. Então, todas as consoantes que eu vou apresentar daqui para frente, vai aparecer esse tipo de atividade, tá? Aí, a criança, você vai dizer assim, olha, aqui vai aparecer um som, mas para aparecer esse som, eu preciso juntar esses dois outros somzinhos aqui. Então, ó, quando eu tenho ssss mais a, vamos ver o que dá, ó. downloading. Então, ssss mais e dá ssss. E vocês vão fazendo isso para todas as outras situações. Hoje, nesse tipo de atividade aqui, o que a gente quer é que a criança comece a ler foneticamente, Então, é lógico, tem uma figura aqui de uma saia e está escrito saia. Ela sabe que aqui está escrito saia. Mas eu quero que vocês explorem com as crianças cada sonzinho que vai aparecer, cada fonema. Que é para eles aprenderem a fazer esse tipo de leitura e transferir esse procedimento para outras palavras que aparecerão na vidinha deles. Então, o que vocês vão dizer para eles? Olha, aqui estão todos os sonzinhos dessa palavra. Vamos ver como fica? Olha, vamos aprender a ler. S, A, I, A. Saia. Olha o que está escrito aqui. Aí vocês voltam e leem com as crianças. S, S, A, I, A. É importante fazer esse tipo de atividade agora, no começo, com as crianças. Porque vocês vão ver que a gente vai fazer bastante. E esse tipo de atividade vai ajudar a criança a entender que as palavras são compostas por pequenos sons, né? Que nós chamamos de fonemas. E aí eles começam a entender isso e conseguir ler outras palavras. A mesma coisa a gente faz para outras palavras. Então, aqui no caso, eles sabem que é sereia. Mas vamos ler. Vamos aprender onde estão cada sonzinho dessa palavra. Vamos ver. Vocês também podem dar atividades para as crianças completarem com as letras que estão faltando. Então, vamos pensar. Isso aqui é um sorvete. Olha que sons que estão faltando. Vamos pensar. E aí vocês vão pedacinho por pedacinho fazendo essa leitura fonética. É importante, quando nós estivermos falando da letra S, introduzir a letra C cedilha. A letra C cedilha não está no alfabeto, mas nós vamos dizer para a criança que é uma letra que aparece em várias palavras. E ela tem o som S. Mas as crianças não têm como saber como, quando usar o S ou o C cedilha, agora no comecinho. Porque elas estão apenas aprendendo a ler e escrever. Então, você vai dizer para eles que você, é você, professor, agora no começo, quem vai dizer se é com S ou se é com C cedilha. E com o tempo, eles vão começando a memorizar que eles vão conseguir escrever palavras que são com S, outras que são com C cedilha, SS. As questões ortográficas vão começar a aparecer mais lá para o terceiro ano. Não é agora, não é no primeiro ano, não é no segundo ano que nós vamos ficar presos em questões ortográficas. Mas é importante as crianças saberem que a letra C cedilha vai aparecer e que o som dela é SS. E aí você pode pôr algumas palavras e ler com as crianças. Aqui é D, AN, DAN, SA, SA, C, A, CA, SA. E aí você vai lendo palavrinha por palavrinha. E é isso, pessoal. Se vocês forem no Pinterest ou no Google e colocarem atividades com a letra S, vai aparecer um monte de coisa que vocês podem usar. Eu gosto bastante de usar caça-palavras com as crianças também. É bem divertido e acho que eles gostam bastante. Pendurem lá em cima da lousa a letra S. Nós já temos de A a E todas as vogais e agora a primeira consoante S. Isso tem que ficar visível para as crianças. Isso é muito importante, pessoal. Em cima da lousa e retomem todos os dias as letras. E para te dar um suporte teórico, realize o meu curso de alfabetização. Deixe a aula 1 no meu site www.sandrapulhese.com. Você consegue pegar a sequência correta. E se você quiser procurar aqui no YouTube, você também encontra. Um grande abraço, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Tchau!